Salve galera, BiniBoy na área. No vídeo de hoje, um testezinho no Fortnite. É um jogo que eu curto bastante. Acho os gráficos do jogo bem bonitos, a ideia, a jogabilidade, tudo. A única coisa que eu não curto, seria só ficar montando, cara. Já tentei, mas não consigo ficar montando não, velho. Então eu coloco mais nessa parte do jogo, que é o modo tumulto, tá? Como se fosse um mata-mata do Counter Strike. Então eu curto bastante, é bem divertido, pra dar uma relaxada, eu jogo de vez em quando. As configurações que eu tô usando é distância de visão no épico e textura no épico. Eu curto bastante essa configuração, os gráficos ficam bem bonitos, o FPS fica bem legal, tá? Tem gente que usa só distância no épico, o restante tudo no mínimo. Eu curto mais isso. Distância, textura no épico, o restante tudo no mínimo, tá? Então, vou deixar a gameplay rolando aí pra vocês, tá? Vou cortar um pouco o game, porque demora bastante até a gente encontrar pessoas pra ficar na parte de trocação, né? Pra gente ver como que fica o FPS, como que fica o andamento do jogo. Então, vou deixar só os comecinhos aqui, depois vou cortar pra vocês verem como que fica, né? Na parte de trocação de tiro, o pessoal montando, mais gente no mapa e tudo mais. Beleza, galera? Esperem que curte o vídeo. Tamo junto! Ah, e só lembrando, galera, não liga muito pra questão de jogabilidade. Já fazia um bom tempo que eu não jogava já Fortnite. Eu jogo mais, no caso, CS GO mesmo, jogo bastante, praticamente todos os dias de jogo CS. Fortnite é, mais de vez em quando, pra dar uma relaxada mesmo, beleza? Então, não liga muito pra jogabilidade não, galera. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então curte, compartilha. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu galera. Tamo junto.